Olha, Praça Olinto Leone, centro de Itabuna, um homem foi preso agora neste momento. Conversar com a vítima aqui rapidinho. Como é que foi aí, meu amigo? Rapaz, ele roubou ou não? Ele roubou, mas não quero dar entrevista. Roubou o que, seu? Seu meu celular. Não quero dar entrevista não, por favor. Ele estava armado ou não? Não, não sei não. Não quero dar entrevista não, por favor. Rapaz, não quer falar? Bom, vocês agora vão conduzir o complexo policial? Isso, vamos conduzir a vítima e o agressor aí, o autor do furto aí até o complexo. Fugiu. Isso. Ok, tá aí, portanto, muito obrigado pessoal da PM, portanto, foram dois rapazes, tomaram um celular da vítima, que conversou com a gente rapidamente, não quis gravar entrevista, porém a vítima reagiu e conseguiu prender um deles. Segundo informações, não mostramos nas imagens, porque trata-se de menor. A vítima conseguiu pegar o que roubou o celular, o outro fugiu. Não se sabe ainda se o outro estava ou não armado. Flagrante do Alerta Total, centro de Itabu na Praça Olinto Leone. Essas são as imagens de Isaac Góes, com reportagem de Carlos Barbosa para o Alerta Total.